Irmão, depois do vídeo merda que eu postei pra vocês ontem do Siren Head Eu tô aqui pra gravar um joguinho que eu acho, primeiramente, que vai ser muito bom, tá ligado? Eu procurando aqui nesse tipo web da vida, achei esse jogo aqui pra gente jogar He keeps me here, que quer dizer, ele me deixa aqui, ninguém, eu acho, tá no inglês Tava lendo aí nos comentários do pessoal que jogou esse jogo Parece um jogo curtinho e bem filosófico, tá ligado? E de terror, então nada melhor do que tomar um sushinho e pensar sobre a vida e se matar depois, tá ligado? Vou dar um start game aqui, já com uma conversada de desgraça logo de cara Porque eu não quero ficar demorando, não, neguinho Mas antes de começar o vídeo, logicamente, tem que fazer um anúncio aqui, né? Estamos fazendo live de segunda a sábado, às 6 horas, até meia-noite, no mínimo Então se você quiser participar da live aí, meu irmão, fica ligado no link da Twitch aí que tá na descrição Ou no próprio YouTube mesmo, né? Mas eu prefiro que você veja a minha live na Twitch, que assim pra mim fica melhor, tá ligado? Mas enfim, veja onde você que melhor quiser aí e tamo junto, ligado Vamos começar a jogar um joguinho aqui, show de bola, hein? Live 6, às meia-noite, hein? De segunda a sábado, hein? Vou botar o fonezão aqui que eu tô sem fone Já começou uma música alta da desgraça, hein, mano? Ih, olha a minha mascarinha Deixa eu diminuir um pouco a música pra mim que tá muito alta ali, calma aí A rei te diz mesmo, eu odeio esse espelho Ih, pronto Eu sou ninguém Eu odeio esse espelho, eu não sou nenhum Eu sou ninguém É a única coisa entre a gente Eu sonho com ela Eu só quero estar com ela Eu tenho que encontrar uma maneira Bom, né? A gente consegue interagir com o cenário aqui, né? Parece que aqui que eu sou meio boladão, né? Eu odeio meu espelho, né? Ai, rei de esmirro Vai ver eu tenho... Sei lá, mas um problema de... Sou complexada, né? Deixa eu mexer aqui na cama Eu estou exausto, mas eu não consigo dormir Tá bom, né? Calma aí Aqui é pra me interagir com a cama Então aparentemente eu vou interagir com as paradas aqui E vai... E vai acontecendo as paradas, né? Vamos ver se dá pra me interagir com a porta Eu nunca posso sair Ele me... Ele me mantém aqui Oxe, é o capitão ali Ele me mantém aqui Será que esse horário de cós vai comer meu cu? Olha lá, hein, meu irmão He keeps me here Vamos tentar sair de novo aqui? Ele pode me ver Olha, ele está se aproximando, né? A hora que ele vai chegar aqui vai me dar um pescoção, mano Eu tenho que sair Ih, sumiu Vamos ver se dá pra sair agora I have to leave É, não consegue sair, não Eu tenho que encontrar uma maneira Pra encontrar a mulher aqui, né? Então o meu objetivo do jogo é sair do copo e encontrar a mulher Então tá bom Vou se conseguir mexer aqui em alguma coisa aqui, assim? Oxe Ah, foi o quarto aqui, mano? Ah, chegou um negócio aqui Chegou uma pizza mesmo Como é uma pizza? Calma aí Falou uma coisa que eu não consegui ler, né? Aqui, eu preciso encontrar um lugar pra botar uma coisa Que ele recebeu um relógio aqui, né? Ih, reloginho Ih, relógio Esse relógio tá girando rápido demais, hein, meu irmão Olha lá, olha lá, hein Oxe Ô, viagem Que porra é essa, irmão? Que doideira é essa, velho? Deixa eu ver o relógio aqui Cada minuto que eu não... Cada minuto que eu não estou com ela é um desperdício Eu acho que é isso que nem fica, né? Ah, eu tenho que encontrar uma maneira Eu tenho que sair É que esse jogo aqui tá aparecendo até... Achei, achei uma... Achei um martelo, velho Olha só que doidora Da hora Meu martelo? Eu estava procurando por isso Será que dá pra estourar a janela aqui, velho? Vamos sair pela janela? Não Não, não dá pra... Ah, já sei já Quer ver? Quer isso? Eu preciso ir ver ela Então tá bom Vamos lá ver ela aí Você viu que eu acho que até Dei uma mudada no quarto, né? Eu finalmente sou alguém Agora eu posso ir lá e ver ela Ele nunca irá me ver de novo Obrigado muito por jogar Por favor, olhe os outros jogos E vencione qualquer tega pra metamendor É, irmão Isso aqui não é um jogo de terror, não, mano É um jogo mais de... De experiência, mano Jogo bonito até, mano Bom, né? Bem interpretativo, aliás, né? Bom, né? Vou falar, né? Vou falar o que eu entendi, né, mano? Deixa que você entendeu nos comentários sobre o jogo Aí se você viu a do Joutu, né? Foi rapidinho? Foi cinco minutos só de gameplay? O que eu entendi sobre o jogo, mano? Eu tenho depressão, não conseguia sair do quarto Pra encontrar a mulherzinha Eu tive que me aceitar Quebrando o espelho Pra ir me encontrar com a mulherzinha Pra ir me encontrar com a trapzinha, né? Tem um tema bem, bem Por isso que o rapaziada no comentário Tava falando que o tema era bem... Bem pesado, assim Bem sério, né? Maneiro o jogo Gostei, mano Não sei se é isso, né? Pelo que eu interpretei, mano Interprete aí também, mano E conte nos comentários Se você já ouviu falar sobre esse jogo aqui Deixa nos comentários aí O que seria Esse jogo aqui, mano Eu não achei o jogo Não tomei nenhum susto Mas é um jogo maneiro Gostei, mano Eu acho maneiro os jogos assim, tá ligado? De experiência Vamos botar dessa forma, né? Enfim, aí Vídeo, curtinho pra vocês A gente vai ter um curtido Se você não te deixa o like Se você quer ver o canal Se você conhecia Deixa nos comentários aí Uns jogos Indies maneiro Pra gente jogar de terror Ou desse naipe assim Que eu gosto também Que é maneiro Trazer vídeo pra vocês Tudo mais, é? Tamo, rapaziada Valeu, um abraço Vem tua irmã E fui, velho Fiz embora Jogo maneiro Mata galê Yo Coceiro e gajê Yo Mata galê Yo Babu joga maneiro Yo Babu joga maneiro Yo Babu joga maneiro Yo